Bom, acontecendo hoje aqui no município de Rolente Moura, mais uma etapa do projeto Enxergar, que vai trazer benefício para centenas de pessoas aqui do município, das cidades vizinhas também. A gente vai conversar com o secretário de saúde, o Fernando Máximo, que vai falar um pouco mais desse projeto que está sendo desenvolvido em todo o estado de Rondônia. Fernando, mais um projeto que vai trazer a possibilidade de melhorar a visão das pessoas. Esse é o projeto Enxergar, quando o governador coronel Marcos Rocha pediu para a gente fazer esse projeto, o objetivo é zerar a fila de cataratas no estado de Rondônia. Então, aqui estão sendo operados pacientes com cataratas e com peterígio. São 1.300 pessoas da região da Zona da Mata, todos os municípios da Zona da Mata e também do município de São Miguel do Guaporé. Então, essas pessoas estão sendo atendidas agora, começou ontem aqui em Rolente Moura, ontem e hoje e amanhã. A primeira etapa, essas pessoas serão atendidas agora e vão ser operadas no mês de janeiro. Logo no começo de janeiro, a equipe vem de novo para atender uma outra remessa de pacientes, que serão operados depois. Mas no fim, até ali para a metade, fim de março, a gente deve zerar a fila aqui operando 1.300 pacientes que têm problemas de cataratas e problemas de peterígio. É uma mega ação do governo do estado de Rondônia. E o objetivo principal, como o governador pediu, é zerar a fila, mas zerar a fila próxima à casa das pessoas. É muito ruim, é muito distante uma pessoa sair de Alta Floresta, de Alta Alegre, de Sair de Parecís, de Castanheiras, Santa Luzia, Nova Brasilândia, para ir até Porto Velho ou de São Miguel, de próprio Rolim de Moura. Então, evita que essas pessoas tenham que se deslocar até Porto Velho, opera aqui mais próximo das suas casas, tem o seu problema resolvido. Quando nós assumimos a gestão, tinha 13 mil pessoas na fila com cataratas e pessoas, mais de 550 pessoas completamente cegas, 100% cegas. Dessas 550, aproximadamente 300 já foram operadas, já voltaram a enxergar. O projeto já completou mais de 8 mil cirurgias realizadas no estado de Rondônia e agora também contemplando aqui a região da Zona da Mata, em Rolim de Moura. A empresa que a gente contratou, ela tem que fazer o pré-operatório, que são as consultas que estão sendo feitas aqui hoje, todos os exames pré-operatórios, a cirurgia, todas as consultas pós-operatórias e ainda vai doar para as pessoas a receita do colírio e do óculos pós-cirúrgico. Então, essa empresa já está trabalhando há dois anos, foi uma empresa que se credenciou, tem várias empresas que participaram, essa que está fazendo aqui já está com a gente há dois anos e a gente não tem tido reclamação, deve ter feito mais de 5, 6 mil cirurgias e não tem tido reclamação porque eles ficam, eles dão assistência pós-operatória, eles cuidam de verdade dos pacientes, eles fazem aquilo que o governador pede para a gente fazer e aquilo que a gente gosta que se faça, cuidar de gente com carinho.